Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar 5 e 10 de almoço Durante 5 dias da semana Que foi segunda, terça, quarta, quinta E sexta que eu fiz durante uma semana Minha normal mesmo Então espero muito que vocês gostem Se inspirem nas ideias que eu dei Então é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo Esses aqui eu não vou usar agora Eu vou deixar pra usar na próxima vez Que eu vou fazer, no caso amanhã Então eu já vou guardar na geladeira Essa daqui é uma vagem que também eu tenho que cozinhar Então eu vou trabalhar com o que eu já tenho Aqui no caso é cortar o abanete E usar os tomatinhos Dile olá a las olas porque talvez te irás Volarás como gaviote lejos y mirar atrás Não me digas que creíste que esto durará Os dias de verano se cortan mais e mais Jórrate do rio Aqui abaixo do sol Quítate do abrigo Aqui faz calor Aqui faz calor Mócrata comigo Aqui abaixo do sol Quítate do abrigo Aqui faz calor Aqui faz calor Mócrata com o abrigo Mócrata com o abrigo É aqui e abaixo do sol Hoje é terça-feira e estamos no segundo dia de fazer o bowl Então eu já peguei aqui meu potinho e eu cheguei do cozinha e vou almoçar Então eu vou preparar a segunda ideia de receitinha, de ideia de almoço Para a gente comer hoje Então eu separei alguma salada, eu cozinhei batata doce Aqui no caso eu já deixei picadinho Que é pepino, vagem, batata doce, tomatinho e cenoura Então eu vou usar essas coisas Praticamente todos os dias eu vou usar base, arroz e feijão Porque é meu almoço, né? Mas pode ser que eu use só salada mesmo Mas eu acho que o arroz e feijão que dão sustância, então eu sempre coloco E agora eu tenho aqui vagem, batata doce assada e pepino Eu já peguei porque eu tinha deixado preparado antes, eu ia para o cursinho Para eu adiantar porque eu chego com fome, né? Então eu já gosto de comer Então fica uma dica também que é deixar preparado E agora eu vou colocar no meu potinho Pronto, gente, agora ficou assim Então eu vou colocar a carne Que a carne que tem aqui, que minha mãe fez hoje É carne de boi Então eu vou picar, picadinho Porque eu prefiro e fica mais fácil comer também E também para colocar aqui, acho que vai ficar mais fácil Quando eu for picar ela E agora para finalizar Eu vou colocar a cenoura ralada e o tomate Mas para ficar diferente do de ontem Eu não vou colocar ele inteiro Então eu vou picar ele E aí eu já vou colocar a cenoura Então pronto, acabei de finalizar o bowl Eu achei que ficou lindo E agora para finalizar mesmo Eu acho que eu vou colocar essa semente aqui Que eu coloquei também no de ontem E eu não sei especificar o que exatamente tem aqui Mas se eu não me engano tem gergelim Isso aqui é alho E semente de girassol também deve ter aqui, provavelmente Oi gente, estamos no terceiro dia Hoje é quarta-feira E eu vou preparar o almoço E a base que eu separei hoje, né Porque a base de todos os dias é o arroz integral e o feijão Então eles já estão ali para eu colocar Mas o que eu separei hoje foi o macarrão de abobrinha Eu amo macarrão de abobrinha Mas como a minha mãe já fez para adiantar Eu não vou ensinar como que faz Mas eu vou falar É só você ralar a abobrinha, colocar no azeite e temperar Tipo, só isso É muito fácil, né Eu coloco na frigideira assim Que fica pronto E eu estou deixando as coisas mais ou menos prontas Assim Porque como eu chego do cursinho Aí eu já tenho o que comer E também pode ser mais rápido Então eu recomendo que vocês prepararem tudo no dia anterior Para chegar e já preparar o bowl, sabe É o que eu estou fazendo E ontem eu cozinhei grão de bico Que é esse daqui Aqui já está cozinhado no caso Mas é só colocar na panela de pressão No caso eu pedi a minha mãe para fazer para mim Aí eu vou colocar na panela de pressão E aí eu só tirei da água E vou dar uma temperada nele aqui Mas vou temperar dentro do bowl mesmo Mas ele ficou assim, ó Tá vendo? E cortei beterraba Que eu gosto muito de beterraba São as bases Também tem um gostinho de salada aqui Que também deve complementar Mas vamos fazer agora E montar o nosso bowl de hoje Da quarta-feira Ó, por enquanto ficou assim E eu esqueci de contar Mas esse daqui é figo E ficou bonitinho, sabe Eu gosto do conceito de deixar ali no canto Igual o pepino de ontem Eu deixei assim no cantinho Porque eu acho que fica legal o conceito Só que antes de eu colocar a semente Eu vou colocar um pouco de azeite No grão de bico Oi gente, estou no quarto dia Hoje é quarta-feira E vou fazer mais uma receitinha no bowl E hoje Não sei o que me aguarda Vou montando junto com vocês E eu vou contando Só sei que eu quero colocar uma coisa específica Que é mini de bico Vou mostrar pra vocês Ó, ele é assim Ó, ele é assim, sabe Que já que eu coloco as sementes em cima Aí eu já vou colocar isso daqui também Que acho que dá um gostinho bem bom na comida Não é saudável e tudo mais Mas é uma opção pra ficar diferente o almoço E é isso Vou fazer aqui e mostro pra vocês I still need to recover From another lover Would you be here for me? Never met your parents Not even your mother But let's see where this leads Gente, então o bowl de hoje ficou assim Ficou muito bonitinho também E é isso, gente Como eu falei Eu não tinha planejado totalmente isso daqui Eu ia vendo o que eu tinha mesmo E ia complementando com o que eu tinha em casa Então, quando vocês forem fazer Façam isso Porque às vezes a gente acha que não tem Mas quando a gente olha Um pouquinho de cada coisa E dá pra fazer um bowl, entendeu? Então agora eu vou almoçar E é isso Até amanhã Oi, gente Hoje é o último dia da semana Sexta-feira E não tem nada planejado também Pro dia de hoje Mas vou fazer uma montagem agora De um bowl E tinha um cachorro no meu pé Mas enfim, gente Vou montar agora E eu vou colocar um ovo Dois ovos, na verdade Pra cozinhar Pra completar Porque eu tô sem ideia assim E eu vou assumir de jogo cozido Então essa é uma ideia Que eu estou pensando Então Então eu vou fazer agora E vocês vão comprar E eu vou colocar um ovo A minha vez terminou o meu último bowl. E ele ficou assim. E agora eu vou almoçar. E esse foi o último, gente. Eu amei muito fazer esse vídeo. De dar ideias. E até me fez pensar nas ideias de almoço. Pra eu fazer nas próximas vezes também. Então se vocês gostaram desse vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E também me seguir lá no Instagram. Que eu tô sempre postando a minha alimentação. Eu gosto muito de compartilhar com vocês. O que eu como e tudo mais. Algumas receitinhas por lá também. Então é isso. Se vocês gostaram. Não esqueçam de comentar também o que vocês acharam. E algumas ideias que vocês tiverem de almoço. Pra eu poder fazer também. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.